Enquanto Isa começa a ligar os pontos... Minha mãe só pode ser a mãe da Caipira, a Rebeca. Por que ela me abandonou e ficou só com a Manuela? Manu fica mais confusa. Você sabe que quando eu fiquei grávida de você, todo mundo tinha certeza que eu tava esperando gêmeas. Mas aí, quando eu dei a luz, veio só você. Hoje, após as aventuras de Poliana... Será que minha mãezinha teve gêmeas e não sabe? Cúmplice de um resgate. Tchau.